Começando aqui agora, mais um episódio da nossa aventura pelo norte do Brasil. Estamos em Jalapão, no quarto dia de aventura por aqui. E hoje é o último dia, mas ainda tem muita aventura por aí. Estamos aqui nesse momento, próximo a São Félix, mais precisamente no fervedouro Bela Vista, onde tem um campo e onde nós passamos a noite. E daqui de São Félix, a gente vai passar pela cidade de São Félix daqui a pouco, né? Que aqui é bem próximo. E da cidade de São Félix, pra Palmas, leva em torno de 5 horas, mais ou menos. O trecho como é, ProLife? Olha, o trecho nós não sabemos como é, sabe por quê? Porque a gente veio, a gente fez o seguinte trajeto, pra você que tá chegando agora. Acompanhe todos os vídeos dessa saga, tá bom? Mas vamos lá, saímos do Jalapão, fomos pra Ponte Alta, depois Mateiro, depois São Félix que é aqui. E agora voltando pra Palmas. Então quer dizer, não estamos fazendo o mesmo caminho igual a gente veio. Não, agora é um caminho diferente. Eu acredito que a gente vai pegar, se eu não me engano, a BR-030. Que saiu de São Félix, saiu de seguir reto, é BR-030. BR não, TO-030. E olha o barrinho aí, olha o barrinho aí. A gente sempre fala isso, né, BR? Vamos lá pra galera aí, barrinho, ó, ó. Vamos lá, vamos lá. Tá começando e tá com a aventura aqui no Jalapão, meus amigos, é isso aí. Então, cara, vamos ver como é que tá esse trajeto. Se você quer ver toda a aventura, ver como tá o trajeto aqui no Jalapão, te recomendo assistir o primeiro vídeo dessa saga, pelo menos, tá? Que foram, que são um total de quatro dias com esse, tá bom? Então, corre lá pra assistir o primeiro, que a gente saiu de Palmas, tudo direitinho, mostrando pra vocês passo a passo sobre o Jalapão. E nesse vídeo aqui, eu vou dar minhas considerações finais também, pra quem quer vir com carro baixo, mais ou menos o que você vai encontrar na estrada, enfim. Ao decorrer aí, a gente vai falando com vocês, dando as nossas dicas. Isso aí. É, falando da experiência que a gente teve, um resumão da experiência que a gente teve, tá bom? E vamos ver como é o trecho de São Fênix para Palmas, tá bom? Que é esse que eu não sei como é que é. Não sei se vai ser mole, não sei se vai ser difícil, eu sei que vai ser de barro. Vai. Vai ser de barro. Isso é certeza, amor. Vai ser de barro aí, é mais tempo que eu ganhei. Ainda mais que o tempo hoje tá bem fechado, tá chovendo. Vamos que vamos. E hoje vai ter uns trechos assim mesmo, né? Porque choveu, né? Isso aí. Liga o bloqueio aí do troller e bora. Bora, vamos que vamos. Passando aqui agora por São Fênix, dentro aqui da cidade tem asfalto, né, galera? É, mas saindo ali já vai tá terra de novo. E o que complica um pouco é porque essa noite choveu bastante, pra falar a viragem, choveu bastante essa noite. E a Bia vai mostrar pra vocês aqui agora qual que vai ser o trajeto, tá? Que a gente vai fazer do camping até aqui a cidade. Deu dois minutinhos, galera. Dois minutinhos do camping até aqui a cidade de São Félix, tá bom? E a Bia vai mostrar pra vocês aí. Pronta aí, amor? Tô pronta. É, nós estamos aqui na TO 030, né? Estamos passando aqui por dentro da cidade de São Félix. Aí a gente vai pegar depois a TO 247, que é lá na frente. E depois vamos cair novamente na TO 030 até Palmas, que Palmas fica aqui, ó. E tá dando quanto tempo, mano, o GPS? Tá dando 4 horas e 22 minutos, 253 km, vamos chegar 1h50 da tarde. Show de bola. Então, assim, na melhor das hipóteses, né, a gente vai chegar 1h50, porque o GPS ele deve tá dando com uma velocidade mais alta, como se essa estrada fosse de asfalto. Ah, não é, né? Então deve demorar mais um pouco. Então, eu acho que talvez, pra ser bem sincero, mais 3h, mas vamos ver. Vamos ver, mas pra mim, mais 3h. 3h. 4h de viagem, mais 3h. Não, não, a gente vai chegar 3h. Tá falando que a gente vai chegar 1h, né? Eu acho que a gente vai chegar 3h, porque a estrada de terra aumenta muito o tempo. A gente já tem essa experiência. Mas, enfim, vamos ver, tá bom, galera? Vamos indo lá, caminho aí de Palmas. Tamo aí com meio tanque, tá? Dá pra chegar lá de boa. São quantos quilômetros, amor? São 253 km. Ah, dá pra chegar, dá pra chegar de boa, então. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, galera. Vamos lá, bora. É, meus amigos, muita chuva. Só porque é o último dia, vocês acham que vai ser mole? Não vai ser mole, não. Olha aí, ó. Último dia no Jalapão, tu acha que vai ser mole aí, ó? É bruto, irmão. Olha a chuva. Caraca, olha essa chuva. Olha essa... Olha essa chuva, cara. Aí, ó, outro esquema aí pra prender a direção. Caralho, mano. Aqui no Jalapão a gente viveu de tudo. De tudo. E parece que foi, assim, tudo certo pra gente. Porque nos primeiros dias ele ficou fresco, no terceiro dia... Foi fervedor, foi tomar banho? Aquele calorzão. E hoje indo embora, essa chuva aí. Teve de tudo, cara. Tudo, tudo. Cara, incrível. Caralho, rapaz. Tá ficando pior, hein? É, estágio, estágio pra ti. É, muita experiência, tá doido. Valeu muito, muito. Olha isso, galera. Último dia de Jalapão, vocês acham que ia ser mole? Amor, a TO030 tá virando 319. É, irmão, um pouquinho mais ela vira 319, ó. Caraca, botei até o limpador no rápido. Liga o 4x4, amor. Ah, já liguei, já saí de lá com o 4x4 ativo. Então, bora. Eu hoje sei que não vai ser mole, não. Eita! Eita, meus amigos, o gol vai desmontar. Vai desmontar o gol. Mas aí, vou falar uma coisa pra vocês. Olha o painel já soltando aqui, ó. Mas vou falar uma coisa pra vocês, cara. Sinceridade total. O gol, ele tá com... Mô, bota só uma picadinha da GoPro pra ver se você tá pegando a imagem maneira pra galera. Cara, eita! Eita, lascinha! Nossa! Mas vou falar uma coisa pra vocês. Tá show, tá show. Uma coisa eu falo pra vocês. O gol, ele tá com muita coisa. Tá. Tá com muita coisa. E tipo assim, se tu reparar, amor, não faz barulho as coisas. Não faz, não. Não faz, olha só. Vou fechar tudo, ó. Tá chutando barulho de coisa, batendo, ó. Não, não. É mais o painel aqui. É mais aqui na frente. É, por causa da suspensão também. Caraca. Tá bruto, tá bruto, tá bruto. Eita, vida. Tá distacionando muito. Amor, não tô vendo nada. Pô, tô com medo dessa pista larga. Ah, mas não posso perder a... Celerando, tem que manter uma distância do carro da frente, porque... Eita. Mas... Se essa pista larga, vai virar tudo... Caraca, tá chovendo muito. Tá começando a embaçar, vou botar? É, vou botar a embaçar. O vento pra... Vou abrir um pouquinho. O vidro. Pô, já tá inundando aqui a pista. Já tá com água. Com água na pista. Caraca. Tá virando um rio já, isso aqui. Ó, enchente braba aí, ó. Ó, pá. Tá sinistro. Tá sinistro, hein. Botei no máximo, mas pra desembaçar logo. Marcar esse momento aqui, ó. Corrêa tá deslizando. A corrêa do alternador ali tá... Caraca. Não tá vendo nada de embaçado. Eu tô virando o volante assim, galera, porque aqui tem muita lama. E é pra dar tração. Eu que não quero ficar parado aqui, irmão. Eu que não quero parar aqui. É porque que tem muito buraco. Então já enche de água rápida, né? E vira lagoa muito rápido. É, meus amigos. Hoje a gente vai ser punk, hein? Muito. Hoje vai ser o teste, né? Tem corrigo ali, tem lama. Rapaz. O nome do fórmico é Pernas Macas. Eita, a placa de novo não pode ficar nada. Não, irmão, não pode ter essa placa não. Olha aí, ó. Olha como encheu rápido, ó. Eu vou ter que passar ali batido, cara. Vou fechar aqui. Eita, tá fundo, hein. Amor, pega mais... Tá tenso, tá tenso? Não, não, tá de conta. Pega a velocidade, amor. Vai, vai, rápido, amor. Vai, vai, rápido. Oi, eu não quero ficar colada aqui dentro desse rio. Oi. Ai, cuidado. Cheguei, cheguei. Rapaz, cheguei. Agora a direção vai ser com nada. Agora é off-road puro, filho. Bora lá. Ah, tô muito concentrado aqui, irmão. Não pode perder a placa. A gente podia ter tirado a placa. Esqueci, cara. É, a tirada falou que ia tirar a placa. Pô, esqueci, mano. Se der uma tirada, será que ela vai tirar? Ou demora? Não, dá até pra tirar. Ah, mas vamos ver. Se a gente encontrar uma poça muito grande... Aham, a gente tira. A gente tira. Eita, quando o Júnior para, é assim porque o bagulho tá doido. É porque tá louco. Corrêa tá... Essa correia vai ter que apertar, cara. Que barulho é esse? Não, é pedra. Mas essa é a barulha da correia, do alternador? Aham. Ih, tem que apertar ela. Ah, esse barulho ali? É a correia que ela tá deslizando porque tá sem... Tá com água? Aham. E ela não deve estar tão apertada. Rafa, o negócio ficou muito feio aqui do nada. Eita! Rapaz, 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 achou que a volta ia se mole, meus amigos. Olha aí, volta aí, ó. Passa aí, volta. Olha essa volta aí, ó. Mas... A gente tá tão figante que tá embaçando mesmo. O bom nunca foi de embaçar, cara. Olha isso, ó. O quê? Olha isso aqui, parece um rio descendo. Um rio descendo. Pior que é. Ai, coitado desse moço e desse cavalo. Não se acha. Ah, os cachorrinhos. Será que tá inundando? Deve ter alguma casa por aqui, porque não só tem um cachorro, tem vários cachorros. Mas tem um moço com um cavalo, né? É, não sei se eles estão seguindo ele, não sei. É, pode ser. Tadinho, bichinho, na chuva. Olha, olha. Tudo olhando. São bonitos, né? É. Deve ser de alguém, tá bem coitado eles. Deve ser do moço mesmo. Acho que é. É dele, tá esperando. Ele tá esperando. Olha lá. Olha lá, ele lá. Que gracinha. A saudade que bateu da Leona agora, amor. Vamos lá, galera. Vamos lá. Olha isso, irmão. Olha, 319,00. É, é o teste da 319,00, meus amigos. Não é mole, não. É isso aí, é jalapão, meus amigos. Jalapão na chuva, debaixo da chuva. Fazendo trajeto aí São Félix Palmas. Vamos que vamos. Não pode parar. T.O.030, hein. T.O.030. E vamos indo, vamos indo. Ai, não pode ficar. Levanta, deixa um pouco aberto assim, amor. Tá. Mais ou menos. Tá molhando muito aqui as coisas. Show. Nossa, o gol nunca empassou, né? Nunca? A gente tá ofegante também? É. Pra ver como o negócio tá doido aqui. Aqui. T.O.060, óbvio. T.O.10. Vamos lá, vamos lá Segundinha, meus amigos Vamos lá Tem que ser no esquema Eu não tô sentindo ele patinar ainda Tô conseguindo controlar bem E não dá, galera Pra eu levar como referência o carro da frente Porque é 4x4, né Então tem que precaver Eu tenho que ficar aqui na atividade Porque senão se eu der um mole A gente pode ficar atolado Vou até aumentar um pouquinho a distância Porque aí é o tempo da gente poder pegar uma Um embalo Um embalo pra poder passar Olha, olha Tá bruto, hein? Tá bruto, hein? Você já falou com o meu celular também, amor Rapaz Essa é a volta do gelaprão com a palma Isso aí, amor É sinistra Achou que ia ser aquele dia Ah, vai ser tranquilo É o último dia Volta tranquilão É que nem quando o pessoal vai pra praia Final de semana, né? A gente pra caramba Volta com o trânsito Tá tipo assim É, tipo assim A gente corre Ih, Rafa A luzinha da bateria acendeu Eita O digital tá desligado Tá desligado Mas tá usando ali atrás Tá com a problema? Não Ai, vai falar Rápido, passa rápido Caraca, até a luzinha da bateria acendeu, galera O carro tá muito pulado Eu acho que é por quê? Calma, é esse mesmo Que tá deslizando, amor Tem que manter Calma Tem que manter no controle Rafa, o negócio tá feio Cara, até a luzinha da bateria acendeu aqui Que nem na viagem pelo Nordeste Que ela acendeu pra eu recarregar o carro Mas agora apagou Espero que continue apagada, né, galera? Espero que não acenda agora não Porque ainda estamos longe Olha, mas a gente já andou um bom pedaço Desde o potencial da cidade, amor Porque a gente tá indo rápido Estamos há mais ou menos aí Quanto tempo de palmas? 4 horas e 10 minutos agora Já andamos Mais na pinça Deixa eu ver aí O quanto a gente Ah, sim Isso aí, ó Ainda tem estreito todo pra percorrer, galera É, a gente andou isso aqui tudo Eita Vamos lá Vamos tocar aqui Vamos Ainda tem muita coisa Mas a gente não Ainda tem muita coisa Mas vamos lá Pra esse estado da pista Já andamos bem Mostra aí de novo Como é que tá Abre o mapa Isso Abre a pinça Pensa Pensa até ver palmas Isso Aí, ó Olha só a distância Que nós temos de palmas ainda Tá vendo, ó Ainda tem estreito todo pra percorrer Aí, eu não sei dizer a vocês Agora, de imediato Se vai até terra De terra até É, até palmas, tá? Mas aqui tem uma cidade Que chama Novo Acordo Novo Acordo Eu acho que ali tem asfalto Eu acho também que é asfalto Que é mais ou menos aqui, ó Isso Tá vendo? É só esse 3 que é terra Talvez Novo Vou confirmar aqui Tem o 030 que é terra Deixa eu confirmar Galera, deixa eu confirmar uma coisa com vocês Novo Acordo pra lá Já é asfalto É, na verdade É depois de Lagoa do Tocantins Que já é asfalto Ah, Lagoa do Tocantins É depois de Novo Acordo? Não, não A gente não vai pra Novo Acordo, não Você tá fazendo um errado O GPS, não é, não? Ah, entendi, entendi Então é outro caminho que eles vão É outro caminho que a gente vai passar É, porque o Guia sabe que é o melhor caminho, né? Praza Antiga, desde Alavão Lagoa Ah, entendi Lagoa A gente vai passar por uma É, cidade que chama Lagoa E Lagoa, seca alguma coisa Aqui não fala Não fala, mas beleza Vamos indo A gente vai atualizar vocês Então, por enquanto estamos indo até o 030 Não sabemos qual a gente vai entrar depois É, não sabemos até onde A gente vai chegar no máximo A produção em 110 ou 130 km Eita, falta muito Falta muito Show de bola Junto, tu tá conseguindo ver minha placa daí? Calma que a gente não passou Não corre com a Alga Não corre com o pé de pacote, deixa eu ver aqui Aceleração, aceleração Espera aí Verde, deixa eu ver aqui Espera aí Valeu, show de bola Show de bola Vamos então, vamos que vamos Que corre com a resquita Que a gente vai passar É, corre com a coisa Que a gente vai ter que olhar Nome já diz tudo, né? Beleza então É, tem um corre com a resquita Corre com o sem placa Uma coisa assim Ou com placa de outros carros Olhando isso aí A gente tira então do gol Vamos ver, vamos ver Porque a placa é caro, hein? Mas Acho que ia ser mole Tá aí, ó Que pesado Tá bruto o trecho Tá bruto Mas calma aqui Firme e forte Vamos lá, vamos lá Até agora não A gente tá passando com tudo, né amor? Tamo, tamo passando com tudo Se passar assim Desfilando O carro é tolo É Isso aí Que não pode dar mole De passar devagar, não Muita lama, galera Muita lama Olha isso Peguei até o celular Pra gravar pra vocês aqui Pra Acho que dá pra ver um pouco melhor Olha aí, ó O carro tá patinando muito Mas não pode parar Não pode parar Não pode parar Segue aqui, segue aqui Segue aqui Vai, rápido Abre a câmera, vou pra galera ver Abre a câmera Vai, Belão Eita Eita Ah, moleque Bora Eu tô rindo de nervosa Rapaz Caraca, eu tô jogando pra lá pra cá Porque se tu for só reto, irmão Se tu for só reto O carro não tem tração Ele perde a tração Então eu tenho que ficar E com o motor cheio Tem que ficar com o motor cheio Ai Ai, tá caindo tudo Vou mostrar pra vocês aqui agora Um pouquinho do lado de fora Com a GoPro, tá? Vai encher de lama Mas é isso aí É aventura Bora Bora Bora, bora, moleque Meu braço aqui Misericórdia Só vamos Deixa eu ir pra câmera aqui Pronto pra outra Bora Jogar a segunda Eita 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 Tá bruto Tá bruto Tá bruto demais Tá bruto demais Meu Deus Olha aqui Caraca Tá muito bruto Muito Achei que o gol ia ficar ali agora Caraca Tá muito bruto Tá amor Demais Estou pra... Nossa Tá distracionando muito, né? Tá distracionando Tá deslizando Tenta limpar Tenta limpar a gente Tenta limpar a gente Tenta limpar a gente Só cuidar que tá com muita areia Muita areia Tá gravando já isso Limpar aí pra vocês verem melhor Porque tá com muita terra Vem cá Vai lá Vai lá Caraca Tá bruto Tira pra você Tira uma foto aqui de mim Paramos um pouquinho aqui agora Vamos, vamos Rapaz, teu computador caiu Gente, eu... Tenta limpar a gente Tenta limpar a gente Vocêita... Tenta limpar a gente Vamos lá. Vamos, 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 golzão, vamos, golzão, vamos, vamos, moleque, ninguém para esse gol, está maluco, rapaz, aqui é extremo, vamos, limpa aqui a câmera, limpa aqui a câmera, limpa aqui a câmera. Eu estou paralisada aqui, morreu muita lama. Olha isso, olha isso, olha isso. O que é isso, meus amigos? Meu, olha isso. Se parar, já é, meu irmão. Se parar, fica. Maior parte aqui de segundinha, galera. Eita, eita. Mô, cuidado com os cavalos aí na frente. Meu irmão, meu irmão. Ah, o moço não está acreditando. Olha, meu Deus do céu. O moço não acreditou. Isso aqui está muito maneiro. O moço não acreditou no poder do gol. Olha a Pajero virando. Olha isso, meu amigo. Para vocês verem o nível do lugar aqui, como que está. Até a Pajero deu uma derramada. Olha, olha, ela está distracionando. Porque a atração está dizendo, olha lá, ela vai, vai, vai. Está chegando o corre. Meu Deus, ainda tem pior que isso. Ainda está chegando no corre, ainda sem placa. Misericórdia. Isso mesmo. Eita, bora. Ainda tem pior que isso, amor. Ainda tem um corre lá, o que é uma valinha. Na verdade, eu ainda estou com placa. Eu nem sei depois disso tudo aí, eu nem sei. Era para ter tirado, cara. A placa. Não, mas a gente não vai passar nesse córrego sem tirar, não. Ainda está com placa. Ainda está. Oh, rapaz, bom demais. Vamos tirar, amor. Antes de passar nesse córrego aí. Oh, esse é o córrego aí. Esse córrego, ó. Esse é o córrego sem placa. Esse aqui. Eu vou dar uma parada aqui. Eita, é grande. Vamos tirar. Filma com o celular também, amor. Bota o celular para filmar. E a GoPro. E os dois, os dois aqui. Um na outra mão. Deixa eu me... Calma aí. Vamos. Segura só com a GoPro para mim. Vou dar uma parada. Bora, galera. Me dá. Eu estou tomando bem, então. Vamos. Vamos passar com placa. Vou. Ai. Eita, meus amigos. Estamos passando aqui agora pela Catedral. Aquela... Aquele morro, ó, bonito. Aquela chapada ali, ó. Olha que bonito. Só não pode dar mole aqui, ó. Tem que estar com um olho lá ou tá aqui. Olha lá, ó. Chapada. Olha lá, ó. Catedral que se chama isso daí, galera. Catedral. Bonito, é bonito. Olha lá, ó. Tá vendo? Vamos, ó. Top, né? Estão passando por aqui agora. É isso. Vamos lá. O trecho tá bruto. Tá animal. Tá animal. Tanta areia que não quer nem fechar. Faz um barulho. A gente vai parar aqui pra tirar... A foto? Tirar uma foto? Acho que aqui, ó. Vamos parar aqui, ó. Catedral, ó. Olha lá, ó. Catedral. Reserva... De que, amor? Abaixa o vidro, por favor. Reserva? Particular. Tá aí, ó. Paramos aqui, ó. Na Catedral. E olha só, galera. Olha a estrada. Chão. Marra pra cá. Chão. E ainda tem mais ou menos umas duas horas e meia assim. Duas horas e meia. Vamos lá, Muitão? Tá aí, ó. Tá visto, galera. Bonito demais, ó. É isso aí. Vamos continuar, porque se a chuva apertar, vai piorar a situação. Vamos continuar aqui, então. Nosso trajeto, tá? Estamos chegando aqui agora na parte que tem bastante... Bastante boi na estrada. A água dos guichos acabou e eu esqueci, cara, de completar. Bora, galera. Tá extrema aqui, hein? Tá extrema. Tá tenso. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti